Atenção! Foi dada a partida para o segundo páreo, partida boa. E gerinha aqui por dentro, Dream of Spirit tomou a ponta, Dinamite Tide por fora corre em segundo. Avançando lá por fora, regue o compasso próximo em terceiro. Aqui por dentro vai aparecendo o Favourites, eles enquadram a cerola em quinto. Vamos para o final do prolongamento junto à circuentena, Dream of Spirit tem pequena vantagem, Dinamite Tide em segundo. Vamos torno na curva de chegada e entram pela reta final junto à circuentena, Dream of Spirit tem meio corpo, um corpo inteiro para Dinamite Tide. Correndo em segundo, espetáculo, corre em terceiro, lá por dentro, Favourites, eles enquadram a cerola em quinto. Em frente às tribunas sociais, na ponta, Dream of Spirit, meio corpo, um corpo inteiro, Dinamite Tide lá por dentro. Ainda corre em segundo, capro fora, espetáculo, com boa som, tomou a terceira, tomou a segunda e avança por fora. Lá por dentro, Dream of Spirit tem meio corpo, um corpo inteiro, a espetáculo avança por fora, Dream of Spirit tem cabeça, espetáculo ele botou do lado. Cabeça, cabeça, capro fora, espetáculo ele vai dominar, livrou cabeça, pescoço, cruza a faixa final. Primeiro para espetáculo, segundo para Dream of Spirit, depois umas e outras, Dinamite Tide e as demais. Anunciamos a vitória para três, espetáculo.